Carro Mendes, agora aqui na Coronel Procopio Gomes de Oliveira, em esquina com a Inácio Bastos, porque eu tô no Adair Motos. Quer comprar uma moto parcelada na promissória? Vem pra Adair Motos! Quer vender a sua moto? Vem pra Adair Motos! Porque o Adair Motos também está comprando motocicletas. Bom dia, Eduardo! Bom dia, Fabio. Exatamente. Estamos comprando a sua moto. Além de comprar, vender, estamos trabalhando com promissória. Então não perca tempo. Vem fazer o melhor negócio que é aqui, Fabio. É aqui no Adair Motos! Quer comprar uma moto na promissória? Vem pra cá! Quer vender a sua? Vem também! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui no Adair Motos, esta Honda CB300, é uma 2012, com frego a disco, mais partida elétrica, por apenas R$ 9.290 só! R$ 9.290 não dá pra perder! Agora, olha só esta Titan, Titan 150X, o ano dela é 2015, esta é com Kombi Brake, é uma combinação de frego a disco, tem partida elétrica, por R$ 8.290! Apenas R$ 8.290! Agora, pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, esta Honda BIS+, 2001, ela é com partida elétrica, mais rodas de liga leve, por apenas R$ 3.290, eu disse! Só R$ 3.290! Quer comprar uma moto parcelada na promissória? Vem pra Adair Motos! Quer vender a sua motocicleta? Vem pra cá também! Porque a Adair Motos está comprando motocicletas, Eduardo! Exatamente, Fábio! Estamos comprando a motocicleta, então, este número que está aparecendo no WhatsApp, venha pra cá e ligue, e venha fazer a melhor negociação, inclusive, trabalhamos com promissória, Fábio! Então, não perca tempo, venha fazer a melhor negociação, que é aqui na Adair Motos, Fábio! Vem pra cá, vem pra Adair Motos! A Adair Motos vende na promissória e também compra a sua motocicleta na melhor negociação! E aí